Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série do Desafio da Viúva Negra. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos jogar! Muito bem, já tô acordando a Dona Paola. E gente, seguinte, eu fui prestar atenção nas regras depois que eu já tinha começado a gravar, né? E eu já comecei quebrando as regras, que eu tava vendo que o sininho não pode ter um emprego fixo, então eu já vou fazer ela sair do emprego, assim, como ela ainda não começou a fazer as ações do trabalho, ela não chegou a ganhar nenhum dinheiro com isso. Então tranquilo, ela também deu sair, quem tá ligando aqui? Peraí. Boas festas, posso ir comemorar com você? Ah, porque hoje é Páscoa, né? Ok, pode vir, pode vir comemorar sim. Então eu vou fazer ela sair do emprego. Ainda bem que eu percebi isso logo, assim, no começo, né? Que não deu tempo dela ganhar dinheiro com o trabalho, não? E quem ligou, eu acho que foi a... Ai, como é que é o nome dela mesmo? Ela já tá chegando aqui, a... A Delores. Vamos dar mais uma insistida aqui com a Delores pra ver se... Ah, tem... Pra ver se ela... Né? Se a gente consegue ir alguma coisa com ela. Eu ia chamar ela pra entrar, mas ela já entrou. Bom, Paola está com vontade aqui de ser travessa com Delores e com vontade de fazer uma inimizade, tá? Mais uma inimizade, né? Ô, dona Paola, você já tem o Cade aqui de inimigo, né? Eu vou dar uma foto aqui de presente pra ela, que a gente tirou bastante foto. Aproveitar. E eu acho que ela não gostou muito não, viu? Vamos ver. Não sei, tivemos que... Ela gostou, gostou sim. Gente, eu tava pensando, né? Ai, onde será que a Delores mora? Mas, assim, eu não pensei realmente, né? Porque, olha, eu moro aqui. Aí, aqui do lado é um spa. Aqui é uma veterinária e aqui é uma piscina. Nessa vizinhança só sobra essa casa, né? Então, convenhamos que não teria outra casa pra ela morar. Eu que não... Mas, enfim, eu acho que a Delores é a nossa única vizinha. Só nos resta saber se ela é solteira ou se ela mora com mais alguém aqui, né? E se ela for solteira e a gente chegar a casar com ela, sei lá, talvez a casa dela valha uma boa grana. E não sabemos quanto ela tem aí de dinheiro no inventário também, né? Ó, ela adquiriu o sentimento aqui pela Delores. Vamos ver. Sentimento de adoração. Paola só deseja o melhor para a Delores e acha que ela é maravilhosa. É isso aí, Paola. Você tá... Tomara que a Delores também adquira algum sentimento por ela, né? Eu vou tentar mais uma paquerada aqui. Vamos ver como é que ela vai receber isso. Ah, ó, dessa vez ela aceitou a paquera. Tá, já é alguma coisa. Vamos seguir em frente com isso, então. Cantada ousada. Vou aproveitar que ela está confiante aqui. Tomara que ela receba bem essa cantada. Ela recebeu bem, hein, gente? O romance está se dando início. Mas que estranho, nem começou a subir a barrinha de romance aqui com ela. Geralmente tem a barrinha, né? Eu vou perguntar para ela sobre os interesses dela. Tipo, e aí, né? Qual é que é a tua? Porque, assim... A Delores está uma incógnita. Onde é que você vai? Você foi beber leite? Você nem tem leite na geladeira. Como é que você achou? Arrumou esse leite? Descobriu. Vamos ver aqui do que ela curte. Ah, ela é bi. Homens e mulheres, tá? Então, não é problema. Ixi, tá com... Vai no banheiro, vai. Bom, estou insistindo aqui no romance. Vamos ver. O que eu estou estranhando é não estar subindo barra de romance, mas... Ela está com uma... Ah, agora que começou a subir a barrinha de romance. Depois de toda essa ação que eu fiz... Vou tentar seduzir ela, vamos ver. Ela curtiu, ela curtiu. Eita, deram um abraço. Ah, eu acho que agora vai, hein? Agora... Agora vai. Confessar a atração. Já está aparecendo a opção do primeiro beijo. Será que eu tento? Ah, vou tentar. Não quero nem saber. Se não der certo... Eita, o coelho chegou. Ele passou aqui na janela e tomou um susto. Mas, sim, pode acontecer ela e recusar, né? Aí... Aí eu me viro para pedir desculpa. Ah, ela não foi para tentar o primeiro beijo. Tem algo importante para te dizer. Posso vir agora? Quem é você? Ah, está atrapalhado. Ah, mas vem, né? Pode vir. Fazer o quê? O que você quer vir fazer na minha casa? Pera, primeiro eu preciso tentar dar o primeiro beijo aqui nela. Deu. Tá, pera aí. Tirar uma fotinha. Patinha para a Thumb. Ai, tá. Já está gamada, né, gente? Se bem que ela é evasiva, né? Não vou contar com os ovos que a galinha ainda não botou. Ela vai ser um pouco mais complicada. Mas, assim, já vou partir para o Oba-Oba. E a outra deve estar chegando. Deixa eu ver. Não, não veio. Ah, está chegando aqui. Ah, é a Clara. É a Clara Bjergsen lá. Ah, deixa ela bater na porta aí. Primeiro eu vou fazer o Oba-Oba. Cadê Lores? E depois eu atendo ela. Ah lá, foi entrando, ó. Que abusada? Pronto, gente. Já está fisgada, já, ó. Agora é só... Vai que vai. É, recebi um telefonema aqui, ó. Estou telefonando para informar que o avô do amigo do primo de segundo grau do seu dadaravô faleceu e deixou uma vasta fortuna somente para você. Ah, eu acho que é aquele negócio de casar, não é? Eu vou topar porque acho que logo, logo eu caso. Aí eu consigo... Ó, eu tenho sete dias para casar e aí eu recebo minha herança. Mas acho que em sete dias eu já estou casando com a primeira vítima, né? Bom, deixa eu dar uma conversada aqui com a Clara, porque ela pode ser uma vítima impotencial. Então, deixa eu conversar aqui com ela, conhecer, fazer uma amizade. A gente estava vendo aqui nas aspirações de amor do mal e achei super interessante. Ela precisa ser flagra traindo dez vezes. Cara, imagina, dez vezes é muita coisa. Atingir status de ex com outros sims, né? Com cinco pessoas e separar casais. Ah, sim, separar casais e ser flagrada não vai ser problema. E agora o lance de ex, acho que não vai rolar, porque ela precisa matar, né, os maridos. Então, não sei. Deixa eu ver aqui com a Delore se eu consigo pedir ela em namoro. Pedir para ser namorada. Não sei se eu já tento. Ou se eu tento deixar ela paqueradora antes. Eu vou deixar ela paqueradora, que aí acho que eu tenho mais facilidade de pedir ela em namoro. E ter outra pessoa chegando ali. Nossa, hoje está movimentada aqui na minha casa. O que é? Ah, é o Shang. Convidar o Shang para entrar. Ah, eu não tenho nenhuma comida para oferecer para esse povo, porque... Ah, eu posso fazer uma comprinha. Eu não estou querendo gastar. Nossa, o coelho deixou uma flor aqui no chão. Eu vou pedir uma encomenda aqui. Eu estava querendo economizar para pagar a conta, mas... Ah, e depois eu me viro para pagar a conta, né? Ela é Paola. Ela... Pede dinheiro emprestado para alguém. 390 aqui de conta. Mas, assim, pelo menos eu vou ter comida por alguns dias, né? Ainda não é que ela super compra, mas... Apareceu aqui aquele negócio da herança de... Casamento por dinheiro. De tentar receber dinheiro de herança. Paola aceitou a oferta de uma herança gigante pelo telefone, mas agora tem apenas sete dias para se casar. Eita. E satisfazer as condições ocultas da recompensa. Por que isso sempre acontece com ela? Ah, é porque você é do mal, né, minha querida? Por favor. Vamos continuar aqui na nossa... Vamos pensar a atração. Fazer muitas coisas românticas aqui. O Shang já foi embora? Ah, ele foi conversar com... Nossa, o coelho deixou um monte de flor aqui. Olha, quanta? Posso vender tudo? Já é uma graninha para mim. Ah, eu não vou plantar. Não quero plantar nada. Então, dá um beijão. Nossa, mas ela não fica paqueradora, viu? Difícil. Fazer mais coisa aqui até ela ficar paqueradora. Ah, tem esse negócio aqui de beijos, ó. É... Abraço e beijo surpresa. Aquele mod de mais beijos que está todo mundo usando. Eu baixei. Vamos ver como é que... É, não fica muito assim animado. Ah, tá. Elas estão abraçando. Acho que elas estavam se beijando. Eita, ela ficou corada. Olha só. Ficou... Ah, é porque ela está muito paqueradora. Caraca. E a Delores não está muito paqueradora ainda. Está muito feliz, só. Ó, o sentimento adquirido aqui. Vamos ver. Sentimento de... Ah, conexão profunda. Delores tem uma ligação poderosa com Paola, que serve como uma fonte de força e conforto. E nada dela ficar romântica, viu? Vamos fazer mais algumas ações aqui. Se ela não ficar paqueradora, eu vou arriscar. E... Ué, que entrega. Ah, tá. Minhas compras. Aí eu vou arriscar e pedir ela em namoro. Nossa, bichinha. É difícil de deixar a paqueradora, viu? E o romance já está quase 100% aqui. Ai, gente. Eu vou pedir. Vamos ver se ela vai... Zorpo. Ai, ela topou. Nossa, que... Não acredito. Eu achei que ia ser difícil, né? Porque ela é... Muito evasiva. Mas ela topou. Nossa, que bom. Deixa eu ver aqui. É... Almas gêmeas, vizinha, namorada. Primeiro parceiro de Alba-Oba. Primeiro, sim, que beijou. Nossa, ela participa de um clube. Ai. Single Ladies. É... É um clube de solteiras, né? Então, tá aí. A... A Delores não é... Não é casada. Tá. Bom, já tá meio caminho andado, né? Deixa eu pegar... Eu vou pegar essas plantas aqui. E vou vender tudo. Assim, não vai dar um super dinheiro. Mas já é um dinheiro fácil aqui, né? A pena que ele foi embora. Que ele podia ter deixado mais planta, né? É... 76 se molho, uns assim, com essas plantinhas. É bem pouca coisa mesmo, né? Mas... Já é alguma coisa. O... O Chang continua aqui na limpeza. Acho que ele vem aqui e pensa... Nossa, que casa suja. Deixa eu limpar aqui um pouco pra ela. Deixa eu cozinhar pra esse povo. Será que é muito cedo, assim, de eu já pedir pra Delores... Vou conversar sobre casamento com ela. Convidar ela pra cozinhar junto primeiro, pra elas adquirirem uma memória. E vou conversar sobre casamento pra ver o que ela acha disso. Esse cozinhar junto nunca dá certo, né? Porque eu nunca vi eles realmente cozinhando junto. Eles só ficam assim, parados e... Adquirem a memória. Tá, ela acha que ela ainda não respondeu sobre o negócio de casar. Ó o Chang, que bom. Se o romance com o Chang não der certo, ele pode ser meu... Meu... Meu diarista. Por quê? O cara adora limpar minha casa? Oxi, mas eu não pedi pra ela passar a noite. Olha aqui, gente. Passar a noite está ótimo. Eu não convidei ela pra passar a noite. Eu acho que ela fez sem... Sem eu perguntar, né? Vamos, gente. Vem comer, vai. E o negócio que eu queria que ela perguntasse sobre o casamento, ela não perguntou. Ai, gente, não sei. Será que eu já... Ela já está indo dormir? Eu ia perguntar, será que eu proponho, né? Mas, nossa, filha, você dorme cedo assim, é? Vamos lá, Paola. Vai tomar um banhinho. Ai, eu ia dar um rolê aqui pela vizinhança, mas está chovendo. Cara, a chuva me persegue em todas as gameplays, já repararam? E assim, está na primavera, né? Não era pra chover tanto. Está chovendo desde manhãzinha. Na verdade, está chovendo desde madrugada. Mas, aí, deu uma parada e agora voltou. Quem é você? Olha que roupa chique. Você tem cara de ser rica. Ai, é a Laura Cachão. Ela gosta. É a Laura Cachão. Ela é rica, a gente sabe disso. Cara, a Delores foi dormir muito cedo. Não era pra... Pra você ter ido, assim, tão cedo, né? Eu estou pensando em, talvez, amanhã aí conhecer a casa dela. Pra gente ver. Pra gente ver, sabe como que é a casa dela? Tipo, você tem muitos... Muitos móveis pra vender. Já está bonita aquela olhadinha básica, né? Pra ver quanto que a gente vai ganhar com isso. Ah, acho que eu vou botar ela pra dormir também. Assim ela acorda cedo, né? Porque ela não está com sono, mas a Delores dormiu bem. Ela já acordou aqui. Comer carne mesmo de café da manhã, porque eu não quero cozinhar. Ela está tensa por causa daquele lance da herança. E... Mas e se? De tensão. Paola tem preocupações se acumulando e não consegue manter sua confiança diante disso. Nossa, Paola. Calma. Vai dar tudo certo. Ah, meu Deus. Não, Paola. Não. Ela está insultando a Delores. Não, Paola. Pelo amor de Deus. Por que você fez isso? Caiu o romance. Deixa eu ver se caiu... Não caiu muito. Pede desculpa pra ela. Paola, depois que você casar, você pode insultar ela, mas enquanto você não casou, calma. Você tem que ficar na sua. Agora não dá mancada, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ficar de olho nessa mulher, porque ela é louca. Desculpa-se na cama. Vai lá se desculpa na cama, vai. Não, você está se desculpando na cama. Ai, não para de chover. Que saco. E ela está com vontade de bater papo com a Clara. E comprar um bar. Calma, filha. Você tem 160 simonas e está querendo comprar um bar? Calma aí, né? Eu tenho que ir agora. Tente não sentir muita falta de mim. Até mais. Ai, adoro essas mensagens de quando eles vão embora. Isso é do mod do Minha Vida Social, tá? Da Kawa Stacey. Toda vez que o Sim vai embora, aparece alguma mensagem. Ó, acorda, né? Você já dormiu a noite inteira. Bom, vim aqui pra Willow Creek. É, pra ver se eu acho novas pessoas, assim, novas vítimas em potencial. É, tô num salão aqui, vamos ver. Tá mais pra cara de restaurante do que salão. Ah, tô até pra casar aqui, olha. Tá bem vazio o salão, não tem ninguém, assim, praticamente. E tá chovendo também, né? Eu saí de New Crash pra fugir da chuva. O que aconteceu conosco? Você é boa demais para mim? Nossa, gente, a Clara tá tão carente. O que que tá acontecendo? Ai, eu coloquei ok, não era pra colocar ok. Então, né? Queria fugir da chuva. Saí de New Crash pra isso. Chega aqui, tá chovendo também. Gente, que salão vazio. Não tem ninguém aqui, credo. Bom, convidei a Delores pra um encontro. Então, estou aqui nesse restaurante de Waze Springs. E se o encontro correr tudo bem, eu vou pedir a Delores em casamento. E assim, né? Vamos torcer pra ela topar. É tipo um restaurante mexicano. Achei uma gracinha esse restaurante, gente. Olha que bonitinho. Tudo colorido, assim, sabe? E a Paola já ficou paqueradora aqui. Deixa eu socializar com a... A Delores. Preciso socializar dez vezes com ela. Ela é workaholic. Viciada em trabalho. Bom, vou pedir aqui a recomendação do chefe. Pra nós duas. E de comer... Nossa, pão de... Ah, não. Pão de morto não, né? Vou comer... Ai, muito... Muito sim. Parece uma tapioca, gente. Sério. Eu vou pegar... Aqui, ó. Tem bastante carne. Ai, tem taco. Hum, que delícia taco. Não, pera. Tem que lembrar que eu não tenho... Ah, comida é baratinha, né? Eu falo, tem que lembrar que eu não tenho tanto dinheiro. Mas... Vou pegar aqui, ó. Carne, salada, batata frita. Pronto. Perfeito. Ai, ver se as comidas dá uma vontade de comer também, né? Cara, a Delores tá difícil de ficar paqueradora, hein? Ela tá brincalhona, mas não fica paqueradora. Nossa, olha o uniforme da garçonete. Adorei. O chapéu. Fazer perguntando assim. Ó, vou fazer todas as ações aqui, gente. Tô fazendo um monte de ação. Porque a Paula é falsa, né? Eita, ela não gostou. Eu coloquei pra ela declarar amor publicamente. Ela não curtiu muito, não. Porque, assim, ela tem bancada simulada, né? Tem que fingir que ela está super apaixonada. Depois que casar, ela bota as garrinhas de fora. Nossa, a comida já chegou aqui rápido. É que eu preciso ter conversa profunda aqui. Vamos conversar com ela. Conversar sobre refeição. Esse encontro tem que ser perfeito, gente. Assim, eu acho que o pedido de casamento depende disso. Sei lá, né? Eu vou propor. Não posso esperar. Preciso de dinheiro. Ai, meu Deus. Será que ela vai dar um... Ai, tomara que ela aceite. Pelo amor de Deus. Delores, pelo amor de Deus. Aceita se casar com a Paola. Ela te ama tanto. Ai, ela vai aceitar. Ela aceitou! Estamos noivas. Nossa! Delores, se prepara. Se prepara, porque... Seus dias estão contados. Delores, foi mais fácil do que eu pensava. Agora, precisa só planejar o casamento, né? Tem que fazer uma festa para todo mundo ver que elas são um casal feliz. Nossa, gente. Eu achei que ia ser tão difícil porque ela era invasiva. E ela estava dando vários foros, assim, na Paola. Mas não, foi fácil. Foi super tranquilo. Agora, eu vou lá para a casa da Delores, porque eu quero ver os bens dela. O que ela tem de valioso lá na casa dela. Então, bora lá, que eu vou xeretar. Chegamos aqui e ela mora sozinha mesmo, gente. Então, ai, essa casa toda vai ser nossa. Caraca! E olha essa casa! É chique! Tudo preto. Nossa, e a cara da Paola! Uma coisa, sabe? Tudo... Ai, eu achei que a entrada era... Por que ela tem duas portas? Ah, aqui é só uma varandinha que não dá para entrar. Nossa, mas amei a casa dela. Tipo, uma coisa meio dark, assim, sabe? Moderno. Tem um computadorzão aqui. Esse computador é caro, hein? Vamos conseguir um dinheirinho bom com essa casa. Ai, ela veio fazer comida. Isso, faz comida para a gente, tá? Que a gente vai dormir aqui hoje. Gostei da tua casa, é muito chique. Olha, assim, quando a gente olha por fora, né? A casa, não estava dando muita coisa, não. Eu estava achando que era simples, igual a da Paola. Mas aí a gente entra e, assim, não é super uau, né? Não é extremamente chique. Mas ela tem coisas aqui valiosas que vão tirar a gente da pindaíba. Tenho certeza disso. Bom, gente, eu tenho que começar, né? A planejar o casamento. Ah, não vou fazer jantar, não vou fazer nada. Vai ser só a festa de casamento mesmo, tá? Porque é tudo bugado esses casamentos, então não estou a fim de passar raiva, não. Ah, o casamento lá da Gisele ainda está muito recente na minha memória. É, acho que eu vou planejar o casamento para amanhã. Ai, não tenho dinheiro para fazer casamento. Eu preciso de mil simoleons para casar. Nossa, como é que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Eu posso convidar a Delores para fazer parte da minha família. E aí, depois a gente casa, né? Porque eu não vou ter dinheiro para planejar o casamento. Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que convidar ela para morar comigo. Ai, a gente vende tudo. Depois a gente casa. Porque, assim, a gente só precisa fazer a festa de casamento. Para quem você está ligando, hein? Você está ligando para um amigo. Porque, assim, eu preciso fazer a festa de casamento para mostrar para as pessoas que nós somos um casal feliz e para ninguém ficar desconfiado quando ela bater as botas, né? Então, assim, eu acho que é o que eu vou fazer. Amanhã eu convido ela para morar comigo. Bom, eu vou finalizar aqui por hoje porque eu vou precisar planejar esse casamento aí. Vou ter que convidar ela para morar comigo porque não vai ter outro jeito. Eu não tenho mil simoleons para planejar o casamento assim. E, assim, elas já vão morar junto também, né? Já junto os trapinhos. E aí a gente elimina a Delore. Ah, não. Primeiro ela tem que flagrar a gente extraindo ela, né? Então, já vamos pensando na próxima vítima porque a Delore já está garantida. Já era. Já vai ser a primeira vítima. E... Só falta casar agora. Ai, não queria fazer a festa de casamento. Mas vou ter que fazer, né? Vou encerrar por aqui. Deixar elas aqui conversando, dormir. E amanhã a gente resolve o que vai fazer. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo o que você está achando da série. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho